Coisa que a gente só vê no Brasil mesmo, é um cemitério aqui na entrada de Mário Campos, olha, até bonito, né? Aí ali tá lá, ó, vento e túmulo, aí quer dizer que se você quiser morrer, aí você pode comprar seu lote do seu condomínio aqui, ó. Aí você mora, hoje em dia, num condomínio com lote de mil metros quadrados, aí você vai morar num túmulozinho de dois por setenta, olha lá, sete palmas, olha lá, olha lá, olha lá, a da morte lá, aí olha lá, vende-se túmulo, aí se você quiser comprar um lote aqui em Brumadinha, aqui nessa imobiliária aqui, tá vendendo um lote, ó, só que é sete palmas de fundura, né, que o lote tem, aí se você quiser comprar, se você quiser ser mais uma alma penada, é só você comprar um lote aqui, ó, ali tá vendendo túmulo, entendeu? Aí se você quiser comprar lá, ué, só é, só você vim aqui na imobiliária aqui, ó, ó lá, ó lá, ó, cemitério Nossa Senhora da Conceição, aí, ó lá, ó lá, tá vendendo túmulo, pra você comprar seu túmulo, seu pedaço de terra.